Música 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 É nesse que há a feliz E brilhar Assim decidirá Virei a rever Jesus amado Quando alguém te fere com palavras Machuca o coração As lágrimas nos olhos Olham o teu rosto Cretando sofrimento Saiba que Jesus te consola O sorriso então renasce Ao nascer da almorada E jamais te deixará Te deixará Te deixará E da tua voz E clare ao Senhor E Ele ouvirá O teu amor Pra que temer Se Cristo está contigo Pra que se abater 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 Ninguém é perfeito Jesus Ainda que eu tenha o dom de profecia E saiba todos os mistérios e todo o conhecimento E tenha uma fé capaz de mover montanhas Mas se não tiver amor Nada serei E assim nos mostra o caminho melhor Ainda que eu fale a língua dos anjos E que dissimula os meus bens para alguém Se não tiver amor Ainda que eu odia a minha vida Ou que vou conquistando o mundo E até as estrelas Ou que tenha o brilho do universo em mim Se não tiver amor Se não tiver amor Ele não busca os meus interesses Não há noite de hoje E seu amor Tudo suporta Ele padece O amor é perdido Ele jamais parará Todo que não ama Não conhece a Deus Não sabe o que é justo Quem sente carinho Todo coração Todo coração Que não viver por amor Não sorrirá Não, não, não Não, não Feliz a mulher Oh, homem que olhar pra Jesus Ter a virtude Ter a virtude Pra ser diferente Será bem melhor Andar com Ele na luz Que meu doutor amor Ele não busca os seus interesses Não há nem ciúmes Esse é o amor Tudo suporta Crê e padece O amor é perdido Ele jamais parará Ele não busca os seus interesses Ter a virtude Não há nem ciúmes Ter a virtude Ter a virtude E a virtude Que meu amor O mundo suporta, crê e padece, o amor é venido Este é o amor, ele nos conhece, merece o adesivo Este é o amor, o mundo suporta, o amor é e padece Este é o amor, o mundo suporta, o amor é venido Este é o amor, o amor é venido Este é o amor, o amor é venido Este é o amor, o amor é venido